Matéria que tem como objetivo melhorar a gestão pública na prestação de serviços no setor de saúde foi aprovada nesta terça-feira, dia 29 de junho, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. A proposta regulamenta a criação de consórcio intermunicipal de saúde e garante que o Estado possa auxiliar os municípios com apoio técnico e financeiro. Ela permite que o Estado ampare outras organizações que visem a oferecer serviços de saúde com menor custo para o cidadão catarinense. Os consórcios já são um modelo aplicado no Estado por meio das associações de municípios e o deputado Waldir Cobalchini traz luz sobre essa matéria. Projeto que obriga cartórios a comunicar ao Ministério Público o registro de nascimentos realizados por menores de 14 anos também foi aprovado pelo colegiado. A ideia é auxiliar o MP no combate ao estupro de vulnerável, já que as relações sexuais com menores de 14 anos, de acordo com o Código Penal, são consideradas crime. Em 2019, foi constatado um estupro a cada oito minutos no nosso país. Foram 66.123 boletins de ocorrência registrados de estupro de vulnerável. Com a medida prevista nesse projeto de lei, o Ministério Público poderá ser informado pelo cartório e registro civil tomar medidas cabíveis para que o responsável seja punido como rege a lei. Projeto que altera a lei sobre a transferência de recursos em caráter emergencial aos municípios atingidos pela estiagem em 2020 também foi aprovado. Também apresentamos uma emenda ao mesmo projeto, aditiva, no sentido de facilitar a vida dos pequenos agricultores que também sofrem muito com os processos de estiagem que acontecem praticamente todos os anos e quando precisam, por exemplo, da perfuração de um poço artesiano, que o Estado abdique da cobrança de taxas, enfim, que facilite a vida do produtor. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto que prevê a isenção de ICMS para medicamentos utilizados no chamado kit intubação. O texto propõe que o benefício seja concedido a pessoas jurídicas que prestam serviços para o SUS. A proposta inclui a isenção do imposto também para o transporte e a importação dos produtos, além de outras operações de distribuição e armazenagem. O CONFAS votou, consensou com todos os secretários fazendários do Brasil de que todos os estados poderiam fazer temporariamente, nesse período de pandemia, essa isenção. A Comissão de Constituição e Justiça